Represento, represento, Cupa, orixão de grau de La Habana Represento, represento, Cupa, hey, tu música Represento, represento, Cupa, orixão de grau de La Habana Represento, represento, Cupa, hey, mi música Represento, represento, Cupa, orixão de grau de La Habana Represento, represento, Cupa, hey, mi música Valeu E aí, Projeto Marola Uma pausa rápida aqui pra fazer os agradecimentos